Ele já ficou um dia lá no carro, né? Ficou, né? Dez anos, Fortaleza! Palmas pra Fortaleza, Ceará! Alô, Ceará! Obrigado pelo sucesso aí! A dona Carme faz aqui. A dona Carme tá no Ceará, ela liga Ah, eu tô sendo tratada aqui como uma princesa. Tá falando até nada, né? Tá falando já cearense. A minha mulher faz assim Ah, o Rio, você não sabe do jeito que eu tô sendo tratada A dona Carme... Alexandre Nunes! Como é que tá Fortaleza? Ventando muito. Ventando? Por quê? Tá ventando muito mesmo, né? Tá. Por isso que o vento trouxe você pra cá. Ai, meu Jesus, o que que você vai cantar? Inventor dos amores. Inventor? Dos amores. Quem inventou o amor? Sei não. Sabe não? Música maestro. Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você Enquanto mais gente fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu vejo e desisti, ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procurar entre os outros, sempre é todos os amores Quero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu sal Quero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu vejo e desisti, ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procurar entre os outros, sempre é todos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu sal Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procurar entre os outros, sempre é todos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu sal Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, vai, vai Vai, vai Aê, garoto Gostei Fala, Amanda Bom, Alexandre, você vem melhorando a cada semana Eu gosto muito de você Da maneira como você canta, da sua voz Particularmente, gostei muito hoje da sua apresentação Escolheu uma boa música A cada semana você vem melhorando A cada semana você vem melhorando e você tá mais seguro no palco A sua desenvoltura tá mais... A opinião dela, bode véio A minha opinião Você não precisa concordar comigo Bode véio Não, eu não concordo com quase nada que você fala Então fica quietinho, fala na sua hora Mas principalmente quando você fala que ele escolheu uma boa música Escolheu Está de brincadeira Pelo amor de Deus Pra mim você escolheu e eu tenho certeza que pras meninas também, né meninas? Tá bom? O povo gosta, não interessa se você gosta ou não O povo gosta, é isso mesmo Parte do povo gosta disso Bode véio Sabe quem gosta das músicas que você gosta? As cabritas véias É, só se for Fala Caio Mesquita Alexandre, realmente você foi bem hoje Eu só te dou um toque Você precisa tomar cuidado Nas suas próximas apresentações Com as extensões de textura das músicas que você escolhe Porque você já tá meio que no limite de extensão vocal Então toma cuidado pra não ficar muito gritado Não escolher músicas que tenham um refrão mais alto do que essa música Mas hoje foi legal E a Jamile? Obrigada Eu gostei também da apresentação do Alexandre hoje Também concordo que ele vem melhorando a cada semana E continue assim, viu Alexandre? A gente gosta muito de te ouvir Tchau Alexandre Tchau